E olha, em Paranaíba, um homem foi preso por tentar matar a ex-mulher a facadas. O rapaz de 24 anos ainda colocou fogo na casa da vítima. A prisão foi realizada pela Polícia Civil em ação conjunta com a Delegacia de Atendimento à Mulher, a Dan. Vamos ver. Bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E um homem de 24 anos foi preso preventivamente na manhã do último domingo, acusado de tentativa de feminicídio aqui em Paranaíba. O autor atacou a ex-companheira com golpes de faca, causando ferimentos nos braços e também pescoço da vítima, além também de colocar fogo na residência da ex. A prisão foi realizada pela Polícia Civil em uma ação conjunta com a Delegacia de Atendimento à Mulher, aqui do município. A vítima, de 31 anos, chegava em sua residência na madrugada do último sábado, por volta da meia-noite e meia, após trabalhar. O autor, ex-companheiro da vítima, a surpreendeu na porta da residência e a atacou com vários golpes de faca, com o intuito de tirar a vida da mulher. A vítima acabou sofrendo alguns ferimentos profundos nos braços e também no pescoço. Após entrar em luta corporal com o ex-companheiro, a vítima acabou conseguindo tomar a faca e correr e pediu ajuda aos vizinhos, que a socorreram e a levaram para a UTI da Santa Casa aqui da cidade. Por conta dos ferimentos, a mulher sangrava bastante e aguardava encaminhamento até para ser atendida no hospital de Campo Grande. O autor acabou fugindo do local, mas retornou posteriormente na casa e acabou colocando fogo nos cômodos da residência e danificou todos os móveis e também pertences da vítima e dos filhos. O corpo de bombeiros foi acionado no local e conteve as chamas. E trazendo aqui a última atualização também, conforme atualizações do boletim médico, a mulher estava internada em estado estável e sem risco de morte.